Como que foi para você o impacto ou o apoio ou o desapoio dos governos passados e atualmente? Como você sente isso? Em 2018 a gente estava ainda com o Temer e todo o processo de impeachment, de transição. Obrigada. Em 2019 virou Bolsonaro. Quando que eu perdi o projeto que vocês falaram, que a gente falou aqui? Em 2019. Nem responderam a sua ligação. Nem responderam. E eu tenho certeza que tem um contexto político aí, né? De olhar e falar, cara, isso daqui era pauta até então antes e agora... Agora não tem mais. Antigamente ainda pressionavam para alguma coisa acontecer. Era coisa política, né? Exatamente. Acho que tem um lugar no ecossistema de startup em si que favorece, vou colocar entre aspas, a discussão de diversidade porque vem de fora, né? Então tem uma pressão muito grande norte-americana e aí com o falecimento do George Floyd intensificou muito o compromisso das grandes instituições que estão no Vale do Silício de fazerem ações. mas, pensando em políticas e políticas públicas aqui no Brasil, muito difícil, muito difícil. Acho que o Sebrae estava começando a tentar mapear a galera ali por volta de 2000 e... 2017. 2017, né? Foi a primeira ação do Sebrae com relação à raça foi em 2017, que aí teve a surpresa de 51% dos microempreendedores serem negros, né? Foi o levantamento que assustou. Foi em 2017. 2017, 2017. Aí, ou seja, uma pauta que foi abandonada, em 2007 eles identificaram e acabou, tá ligado? E ninguém falou mais nada. Existem ações, mas essas ações elas ainda estão subsidiadas no olhar de educação. Então, está sempre no olhar de educação empreendedora. Então, vamos capacitar, vamos desenvolver, mas nunca é recurso financeiro. Então, se a gente voltar a 2014, 2013, no ecossistema de startups no Brasil, existiam subsídios, recursos financeiros para poder apoiar cada vez mais as startups. Então, cara, eu tinha uma ideia, tinha ali um programa que me oferecia recurso e eu conseguia desenvolver. Quando vem para a população negra, só vem a parte de educação, que é sempre assim, Tipo, ah não, o que falta para a população é a educação. Então, vamos dar educação, mas recurso financeiro, apoio, assistência ali para gerar, de fato, a transformação e isso não acontece. Então, pouco se fala de políticas públicas olhando para afroempreendedores, pouco se traz essa discussão como uma pauta. Eu sempre me questiono se o meu papel também não é provocar essas partidos, pessoas que querem discutir, porque nós somos maioria entre os empreendedores e eu cheguei à conclusão, Ale, que eu não vou sair e bater na porta. Eu vou fazer dados, ter dados, ter mapeamentos. Quem quiser está aqui, está disponível. Então, a gente fez o mapa das startups, a gente fez antes o estudo do panorama do ecossistema de startup. Então, a gente está demonstrando ali através de informações de dados. O que eu estou indo para iniciativas privadas, com foco nas iniciativas privadas, para tentar minimamente fazer o desenvolvimento dessas ações.